Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Outra suposição básica que fica presente no funcionamento dos grupos, que é aquela fantasia inconsciente, de acordo com o Bion, é a da dependência. Aí o grupo fica na dependência de um grande líder, uma figura poderosa, carismática, que fica revestido e investido de uma força que o grupo atribui a ele, um poder muito grande. E, claro, junta a fome com a vontade de comer, porque vamos combinar, todos nós adoraríamos que tivesse uma espécie de cruzamento de paizão com o Coelho da Páscoa, o Papai Noel, que pudesse nos proteger sempre e trazer tudo o que a gente deseja neste mundo. Então, muitas vezes, estes grandes líderes prometem e as pessoas ficam coesas no grupo, esperando que venha. Mas, quando o líder desaparece, vira todo mundo bezerro desmamado. Ai, como era bom antes e tudo mais. Difícil amadurecer, né? Então, vamos lá.